Música Aqueles que parecem muito bem na TV, será que eles conseguem esconder os seus dias de emburrados do público? Vamos ver. Parece mesmo que o bom humor é requisito básico para viver a harmonia no relacionamento amoroso. Uma pesquisa publicada pela revista Super Interessante, feita nos Estados Unidos, mostra que crianças emburradas têm cinco vezes mais chances de serem adultos divorciados, já que a falta do sorriso mostra também falta de habilidade para lidar com os desafios do casamento. Algumas celebridades não estão nem aí para as estatísticas, não disparam um sorriso sequer. O jogador Neymar postou uma imagem da namorada, a atriz Bruna Marquezine, na internet e parece não ter agradado a moça. A foto da atriz logo foi retirada da rede. Será que ela não gostou? Grávida do primeiro filho com o namorado, o diretor Mauro Lima, a atriz Aline Moraes, foi vista passeando ao lado do companheiro pelas ruas do Rio de Janeiro. Mas a moça estava com cara de poucos amigos e não desgrudou os olhos do celular um minuto sequer. Luana Piovani, que está casada com o surfista Pedro Scubi, chamou a atenção ao circular pelas ruas do Leblon, no Rio de Janeiro. A atriz estava usando uma blusa que lembrava uma camisola e ao perceber que havia sido notada, não disfarçou a bronca. A cara de emburrada ficou estampada em todas as fotos feitas pelos paparazzi. No mundo do futebol, ele é conhecido como Marrento e não faz questão de mudar essa imagem. Após ser demitido do Fluminense, do qual era técnico, Wanderlei Luxemburgo participou de uma entrevista para uma emissora de TV e se mostrou bastante incomodado com o fato de estar desempregado. Nem as piadinhas do apresentador conseguiram arrancar um sorriso sequer do treinador. Geralmente o que te deixa emburrada? Mentira. O jeito que ele fala das minhas coisas, achando que ele não tem defeito. A maioria das vezes, as brigas maiores entre nós é pelos filhos. Às vezes ele me irrita, sabe, tirando sério, mas a gente faz as pazes e depois volta tudo normal. Briga de ciúmes dela. Eu me fecho e fico quieta. Ela xinga, 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 eu fico quieta. Eu brigo, eu não fico quieta não. A gente só fica assim sem conversar muito, mas é o essencial, mas não brigar, brigar não. Quando ele está emburrado eu fico brava, nervosa, porque eu não gosto quando ele fica assim. E ele reage como, quando você está emburrado? Ah, ele tenta agradar. Fico muito nervoso. Não conversa, não sabe o que é, o que está acontecendo. Eu tento fazer o máximo possível para deixar ela feliz, mas às vezes quando ela está emburrada ela não quer conversar. Aí com jeitinho, com conversa, a gente faz a birra voltar ao estado normal. Eu sempre chamo ela, o que foi, o que eu fiz, né, para a gente reconciliar, né. Aí ele não aguenta ficar sem falar comigo, aí ele me liga do serviço. Bem, te amo, vamos ficar em paz? Tchau. Tchau.